Vamos lá, agora tem que lembrar onde é que está, e eu não botei escada também, né? É, é bom eu trazer escada. Não, isso aqui é provisório, depois eu vou fazer uma rede de túneis se comunicando um lado com o outro. Eu vou levar um pouco mais do que eu preciso, é claro. É porque voando daqui para o estádio a gente leva mais ou menos 50 segundos. É, voando são 50 segundos. Ih caramba, esqueci de iluminar. Mas não sei se dá tempo de aparecer mob. Vamos fazer o teste, se aparecer a gente tenta dar um jeito. Agora, qual é? Ficou devagar por quê? É gelo e botão. Ah, mas eles não podem spawnar. Uai, o jogo está bugando aqui total. Aí. Vocês não estão vendo agora, né? Não, mas dá para ver, mesmo que seja bem escurinho assim. Vai quase no limite da renderização, de tão rápido que ele está indo. É, bloco de gelo compactado, botão. Esqueci de botar o outro lá. Não tem problema não. Na volta a gente coloca. E aí depois eu tenho que dar um jeito de iluminar, né? Aí. Estádio de futebol. É, depois a gente vai ter que encher isso aqui de terra de novo. Deixa eu mostrar para vocês. Eu acho que é daquele jeito lá que eu imaginei. Por enquanto só está a parte da frente. Mas a perna esquerda do Steve está completa. Só a cabeça do Creeper que ainda não está pronta. Deixa eu colocar isso aqui para cá, que eu não vou precisar agora. Isso aqui eu vou precisar. E essa daqui. Ah, o machado também, né? Para poder quebrar o negócio. Aí vai ficar um. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Aí são seis para o lado, né? Três. Um, dois. 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 Um Ele abriu a asa e saiu planando do lado sozinho, esse aqui para mim é bug, tem que ser capaz de colocar seis para o lado, esse é o último, aí o azul cobre, esse daqui vai ser outra parte, aí a blusa já começa aqui, aí são mais seis para cima, um, dois, três, quatro, cinco, seis, é isso, vou colocando de dois em dois, a diferença daquele túnel lá que eu fiz é que vindo voando de lá para cá leva 50 segundos a um minuto e com o túnel leva em média 20 segundos, então não vale a pena, não, ainda não está pronto não, vai demorar ainda para esse daqui ficar pronto, eu tenho que ir tirando porque eu preciso ver como é que está ficando, assim é mais rápido, sempre que você for fazer uma construção gigante você tem que ir construindo e se afastando para ver como é que está ficando, mas aqui é o começo da blusa dele, aí a calça ainda vai subir mais um pouquinho, vai vir para cá e a segunda perna vai ter em cima da cabeça do creeper, deixa eu só, não pode colocar aqui, com certeza vou precisar de mais concreto, e vou precisar iluminar aquele túnel lá também, não viram ainda, vou fazer um tour rápido com vocês aqui, bom, as novidades que tem que a gente terminou as plataformas e já estamos começando a construir o Steve, o Steve vai ficar desse lado, com o pé na cabeça do creeper e com a espada apontando para frente, e o creeper, que é o adversário, vai ficar do lado de cá, com você, você tem que seguir, Wang, a espada apontando para frente, para frente, para frente, com o épic omitivo, pode ficar do lado de cá, com a espada apontando para h ничего sobre o tempo elas passaram a lancer eles taiscem, prática aqui, olha,здam para frente a dentro de cá, cara de conventura, você também pode parar ali, mas como vai ficar doźno a